Essa marca que hoje é a realidade náfrica. Já passou dela e continua crescendo. É um clube tão icônico e tão especial no mundo que a gente só tem dois sentimentos. Eu amo ou odeio o Corinthians. Ele chegou em uma marca tão importante para o Futsal para ele. Em nome do presidente Augusto, de todos nós aqui da equipe do Futsal. E os políticos que eu gosto de estar aqui me sentir representados. Quero te agradecer e te parabenizar por esse momento. Eu sou velho, mas também não dá. Muito feliz. Fechou. O herói de tantas conquistas aí, duas eras, participou de uma entre elas. Ele está marcado juntamente com tantas outras pessoas na história do Futsal do Torino. E eu acho que isso foi uma forma de representar um pouco isso. Esse momento importante da carreira dele e principalmente do próprio Corinthians. mais uma vez. Bom, vou... Estou um pouco nervoso. Estou acostumado a ficar tão nervoso nessa situação. Mas hoje é um dia bastante especial para mim. Trajetória de quase nove anos no clube, né? Estou fazendo o meu nome no ano. E confesso que não imaginava isso quando cheguei aqui. Era que cheguei aqui de uma maneira. E hoje eu sou um desses que amam o clube. Esse clube seleto aí. O privilegiado que ama esse clube. Antes de mais nada, agradecer o Corinthians por tudo que faço por mim, pela minha família. Episódio do meu filho e do meu episódio agora para os meus pais. Te agradeço publicamente por isso. Me sinto muito privilegiado, muito honrado. Uma marca individual bonita, marcante, mas que certamente ela faz parte e tem força. Muito por causa da gente conquistou o 14 de setembro aqui. Coletivos que estão aqui para isso, para mostrar troféus pelo clube. Quero fazer um agradecimento inicial para minhas irmãs e para os meus filhos. Estão comigo aí nessa caminhada do Corinthians. Estiveram sempre comigo. Todas as pessoas que fizeram parte desde o início da minha trajetória. O Yuri, que é uma pessoa da minha família. Edinho, Lorenzo, que estão desde o início. Pessoal que trabalha com o Corinthians, Vinícius. Cadê o Vinícius aqui? Fernanda. Todo o pessoal que trabalha, que manda e divulga a nossa modalidade para o torcedor corinxano. Agradecer todo o staff que trabalha no dia a dia para que o futsal seja um dos melhores projetos de futsal do mundo. Comissão técnica, diretoria. Pouparia. A Anne, que faz toda coisa andar sem que ninguém veja. Aos meus colegas que estão aqui hoje, alguns deles, que fizeram parte dessa trajetória de nove anos. Até peço desculpas se eu estiver esquecendo alguém. Mas são tantas pessoas que eu tenho essa gratidão e essa é uma palavra que resume hoje esse momento, a minha gratidão pelo clube. Comentei antes de chegar aqui que uma coisa que me marcou muito foi uma coisa que o Edinho comentou uma vez numa apresentação do clube. E isso marcou muito comigo, que poucos atletas tiveram uma instituição tão grande como o clube. Não só no futsal, mas dentro do esporte de alto rendimento, como eu tive com o Corinthians, como eu tenho com o Corinthians. E eu me sinto muito privilegiado, muito grato por essa relação, por esse convívio que eu tenho aqui dentro. E tenho certeza que a história ainda continua. Vamos buscar aí gols e títulos pelo clube. Porque a gente sabe que essa camisa e essa história que esse clube tem é uma história pesada. É um clube que merece todo o respeito e todo o carinho da nossa parte dentro do quadro. E eu vou continuar fazendo isso e meus companheiros também. A gente vai seguir representando o clube da melhor maneira possível. Agradeço a todos vocês que estão presentes hoje, de coração, um dia muito especial pra mim. Vou levar no coração. E agradeço também ao torcedor corintiano por todo o carinho que tem comigo, com a minha família. Todo o respeito, a admiração. Eu hoje, graças a Deus, sou um cara que onde eu vou, eu tenho esse carinho do torcedor corintiano. Não só dentro do estado de São Paulo, mas fora dele, onde o Corinthians vai jogar, recebe esse carinho, isso pra mim é um privilégio muito grande. Agradeço mais uma vez de coração a todos vocês que estão aqui. E, mais uma vez, obrigado por essa honra por tudo isso. Aplausos 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 Aplausos